Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta à Europa Universalis 4, jogando com o Navarra aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo, vamos continuar nossa campanha. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você, eu vou te convidar também a conhecer o meu canal de programação, o link tá aqui na descrição, tá, pra você que quer dar os seus primeiros passos no mundo da, no universo da programação aí, aprender a ser um programador, cara, dá uma olhada lá, que tem muito, muito, muito conteúdo legal e vai ser um prazer ter você inscrito lá também, tá certo? Agora, pra você que quer se tornar um profissional de verdade, cara, dá uma olhada nesse site aqui, nesse site eu estou colocando meu curso lá, um curso onde vai te levar do total zero até se tornar um programador profissional de verdade, tá, basicamente eu criei um curso onde eu consegui juntar ali todo aquele conhecimento teórico realmente necessário que vem das universidades e aquele conhecimento técnico que geralmente o mercado de trabalho, ele precisa que você saiba, conhecimento de plataformas, de frameworks, de ferramentas e coisas desse tipo. Então, eu fiz isso tudo em um curso só e estou levando todo esse conteúdo pra você. Nesse momento as turmas, as inscrições para o curso estão fechadas, mas nesse site aqui existe a lista de espera onde você pode se inscrever e assim que o meu curso abrir as portas, né, assim que o curso abrir ali as matrículas, você vai ser o primeiro a ser avisado. Então, não perca essa oportunidade e vai ser um prazer ser o seu mentor nessa sua jornada, tá certo? Galera, é o seguinte, vamos continuar nossa campanha aqui e nesse momento a gente estamos em guerra contra a Castela e eu quero terminar essa guerra aqui pra fazer qualquer coisa, tá? Vamos terminar essa guerra aqui primeiro? Hum. Hungria tá querendo atacar Nápoles, como? Você tem coisa em Nápoles? Hungria não tem nada em Nápoles? Não tem Caos Belli. Eu tenho Caos Belli agora em Nápoles. Eu poderia aproveitar esse Caos Belli e declarar guerra em Nápoles. Talvez faça sentido, inclusive, até porque a capital de Nápoles aqui é bem interessante. Ela dá bastante trade power aqui em Genoa. 30 de trade power aqui em Genoa. 30 de trade power é basicamente o que eu tenho, né? Eu dobraria essa quantidade de grana aqui que a gente faria. Bastante dinheiro. Ai, Daldão! Vamos dar uma seguradinha. Deixa isso aqui cair, eu espero. 5 de arma profissional, esse cara pode ser. Vou perder 5 de arma profissional, isso que eu prefiro ganhar. Seja o Toledo acabou, ó. Então vamos pegar o nosso War Goal. Eu quero pegar mais alguma coisa, até que posso. Poderia pegar todo esse lugar aqui, 176 pontos. Eu tenho isso, não tenho nesse momento. Mas poderia pegar, né? Poderia pegar, porque seria mais um... Um lugar aqui, né? Mais uma província aqui, mais uma... Caramba, fugiu o nome, cara. Mais um estado, isso. Mais um estado aqui, feito, tá? E eu gosto dessa ideia. Este Cordoba aqui também. Acho que aqui é um pouco melhor. Ah, na real, tanto faz. Minha pergunta é... Minha pergunta é... Quero eu pegar isso aqui e pegar mais 20 de overextension? Eu sou agressivo e vou estar tranquilo. Como é que tá meu overextension? Tá bem controladinha. Resposta é... Sim, galera. Eu acho que eu quero. Na real, acho que eu quero. Let's go. Let's go. Vamos aqui. Consigo fazer core, não? Vou ter que esperar, meu. Vocês estão treinando. Eu vou desativar o treino de vocês, porque nós vamos atacar essa galera aqui. Daqui a pouco. Todos vocês, venham pra cá, porra. E eu só tô esperando algumas unidades aqui ficarem prontas e também meus navios chegarem aqui em cima. Os navios já estão chegando aqui em cima. Cadê? Perfeito. Exato. Legal. Porque assim que possível eu vou declarar essa guerra aqui. E você... Eu realmente não quero ficar com você, não. Costava 25 de prestígio, cara. Tchau. Não vou ficar com você, não. Thank you very much. Vamos continuar convertendo coisas aqui. Maravilhoso, ok? Falando em converter coisas, eu te converti? Eu não olhei isso. Mandei o cara embora. É, não tinha convertido. Damn it! Perdi tempo. Tá bom. Nada aqui. Ainda demora um pouquinho. 23 de maio. A gente tá em março. Abril, maio. Vou deixar ser pior. Continuar convertendo coisas. Converte, converte. Tranquilo. Marcha, não. Cara, eu vou te anexar daqui a pouco. Então, não. Isso não vai ser minha marcha. Beleza. Preciso de mais... Desses dois canhões a mais aqui, por favor. Tem nove regimentos aqui. Eu precisava dessa informação também. Foi bom você ter me dado. E outro. Ótimo momento. Pra declarar guerra. Ótimo momento pra declarar essa guerra aqui. Vamos lá. Tá. É maio, mais iris. Agora iris. Vamos declarar essa aqui. Rapidão. Portugal vai vir. Ok? E agora, eu tenho que pensar bem o que vai ser, né? Porque vai ser esse conquest. Vai ser conquest de... De Nortumbria. Tem vários clãs aqui. Na real, isso aqui deveria ser um... Cleanse Heresy. Porque isso aqui dá certeza de expansão agressiva. Ah, isso aqui é melhor. Definitivamente é melhor. Vai vir nessa direção. Vai vir nessa direção. Certo? Certo. Peguei ele ali, né? Tá ótimo. Torei dois navios. Que eu não posso ficar com eles, eu acho. É muito caro. Na real, vem pra cá. E daí, vem pra cá. Eu vou precisar tirar isso aqui, porque ele não vai me deixar passar, né? E ele tem mais... Uh! Tem mais uns exércitos ali. Toma cuidado com isso. Deixa eu clicar aqui pra quebrar isso aqui rapidão. Eu deveria estar fazendo spy network nesse cara? Não, estou... Meu Deus, estou jogando que sei, né? Jogando só o que sabe. Pegamos a galera aqui. Deixa eu te consolidar. Olha essa galera aqui. Tá bom. Tem umas ilhas aqui. Essa ilha é de quem? Ah, não. É Portugal fazendo zoeira. É Portugal fazendo zoeira. Ok. Vou quebrar isso aqui também, mas nem vou. Porque aquilo ali cai. Eventualmente. Não dá. Eu preciso... Velho, não faça isso. Eles vão se unir ali, mas tudo bem, né? Tem um forte ali pra ele quebrar, então tá tranquilo. Podemos passar essa reforma. E eu já tinha olhado, mas confesso que eu não me lembro. Deixa eu olhar de novo. Acho que o que eu queria era isso aqui mesmo. A gente pode pegar a Royal Decree. Max Absolutismo. Ilha Absolutismo mais 0,5. E Max Absolutismo mais 0, alguma coisa. Deplante Reptention. Improved Relations. E Mont Favor Growth. Isso aqui é muito forte. Principalmente por causa do Improved Relations. In General States. Ok. Isso aqui possivelmente vai fazer falta, então é melhor pegar o Max Absolutismo. Absolutismo vai fazer falta na hora que é hora de chegar. Como que você simplesmente ignorou meu forte, velho? Por que a IA faz isso? Eu não entendo, cara. Eu não entendo como que a IA faz isso. Sinceramente não entendo. Se você for ficar aí... É o que é que é isso? Eu vou te bloquear aqui Não posso ir bloquear Tudo bem O que que me rolou? Nossa What the hell? Hungria, velho Hungria Como? What the hell? Como? Como? Como Hungria? Não faz nem sentido Estas coisas eu não entendo, galera Oh E aí, Guilherme Como é que você tá, cara? Olá então Mais conversões feitas, vou continuar convertendo Seria maravilhoso Terminei a ser de Lisboa, eu terminei essa, né? Tranquilo Eu gostaria que você fosse isso aqui Ameaça a escala Já correu gritando, né? Vou lutar com isso aqui, com certeza Conversões feitas, Converte mais que tá pouco Dez pontos diplomáticos, é isso aqui, perde pontos diplomáticos, simplesmente porque sim Ahm Agora o tratado de paz acabou, ok Vou ser bloqueio aqui, pra ser sincero Ahm, Portugal é o seguinte Se eu fizer esse tratado de paz, nosso tratado vai pra 75 5 anos eu posso te atacar de novo Se eu pegar grana Nosso tratado de paz vai pra 77 Ahm, eu pego grana, eu acho Acho que grana aqui é uma coisa que vale a pena Eu vou precisar desse dinheiro, então, obrigado Vou pegar o War Reparations, não vou pegar nada mais Só isso aqui já é o seu sentido Obrigado E você, aí sim, você eu vou pegar grana Uau, mil ducatos Delicinha Humiliente, não precisa War Reparations e E tudo que eu tiver que pegar, na real Concede o Caribe E depois a gente vai ver o resto Porque eu quero pegar mais Eu queria pegar só o Capital, pra ser muito sincero E começar a transferir meu Main Trade Node pra cá Seria uma ideia Tá indo onde? Posso pegar isso aqui? Eu tô esperando ficar mais barato Enquanto eu não quero pegar, não Alcinha, hello there Consigo o Royal Magic com você, Alcinha? Consigo Hum, hum, hum Ué, tem 15 anos o seu cara, velho Não vai rolar nunca Tem espaço sobrando? Tem espaço sobrando? Eu faço, tem Então, Áustria, vale a pena, né? Vai que nasce um Trastramara lá Vai que nasce um Trastramara E o outro líder Tá aqui Então, você vai treinar Pra chegar aqui Chegou Treina aí também Thank you Eu deveria bloquear isso aqui Daqui a pouco eu faço isso 4k de regimento ali e tal Eu vou ter que enfrentar esses 10k ali De alguma forma Doar senhão pra curia Ganhar senhão Perder 10 de influência papal E 10 de coisa Pode ser isso aqui Trezentão O que que roubaram? 0,11% De inflação E 39 ducatos foram roubados Isso aqui veio da onde? Do Pá Ferreira A quantidade de ouro Que o Pá Ferreira Tá depositando na minha conta, velho É muito dinheiro Deixa eu brigar com esse cara aqui Pera, deixa eu ver uma coisa Eu tenho um cara do Moral of Arms É justamente ele que eu estou usando Tem alguém melhor aqui Tem Reinforcement Speed Tem um cara da disciplina também Moral of Arms Em teoria Isso aqui não é um bom Uma boa guerra, né? Deixa eu pegar esse cara aqui rapidão Não tem guerra contra ninguém aqui É isso mesmo, velho Entrena aí, vai Continuar subindo a arma profissional E vamos forçar essa guerra aqui Tem sempre a melhor coisa que você fazer A diferença de moral é bem grande Então Tô contando com isso Pra saber se a gente ganhou Pra ver pra onde ele vai correr Normalmente Vai nessa direção Você se tornou membro do quê, velho? O que que tá rolando? Você se tornou membro do quê? Tá real Sinceramente não sei do quê Deixa eu pegar essa ideia aqui Não quero Preciso muito, ó Aquilo ali eu preciso pegar Eventualmente a gente faz Aqui, ok Cores feito com sucesso Eu preciso fazer cores aqui Nessas cores Bem importante Isso aí Lame sensível Por que que ninguém subiu Pra me ajudar a fazer Seja ali em cima Vai entender Mais conversões feitas Deixa eu ver se vai ser stack wipe Não rolei Não rolei Forte o suficiente Rolei um zero Ó Enquilo Tá, você já deve tá perto Se entregar, né? Faz algum forte pra pegar Não Deixa eu separar Esses caras Fazer essa seja aqui Um pouquinho melhor Mas eu consigo fazer Seja de três em três lugares Na verdade até Até mais Vou começar a fazer Essas sejas aqui Vou pegar esse lugar aqui Que é mais importante Tá bloqueando ali Esse cara tá bloqueando aqui Eu precisava muito bloquear Essa região aqui Vou fazer isso Tá sendo bloqueado Isso tá Maravilhoso 4% Por ser uma guerra ali Legal Esmaguei esses caras Eles estão esmagando os meus Não é legal É bem interessante Bater em retirada Certo, bate em retirada Só vai dar ruim Aqueles caras lá Estão batendo em retirada E agora Essa batalha aqui Continua Guerra Isso aqui é a saída Guerra De Grana Transfer trade power E Warrap Posso fazer isso aqui Posso fazer isso aqui Os navios Batendo em retirada Estão batendo em retirada Para algum lugar Se vem pra cá Se vem pra cá E essa galera aqui Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Vem pra cá Tranquilo Maravilhoso Ok É o seguinte Você já se entrega Deixa eu pensar Se vai ser isso Na real galera Vou pensar Entre esse episódio E o próximo Vou encerrar esse episódio No próximo episódio Vou pensar No que a gente vai pegar Aqui de fato Mais um prazer Ter vocês comigo Um abraço E até mais Tchau Tchau